A morte te chama aqui no Vila Paulina Vila Paulina, Vila Paulina, pedrinha bota terror Vila Paulina, pedrinha bota terror A morte, a morte, a morte, a morte, a morte te chama aqui Vila Paulina, Vila Paulina, pedrinha bota terror Vila Paulina, Vila Paulina, pedrinha bota terror A morte, a morte, a morte, a morte, a morte, a morte te chama Vila Paulina, pedrinha bota terror Vila Paulina, pedrinha bota terror Vila Paulina, Vila Paulina, pedrinha bota terror A morte, 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 a morte te chama aqui Vila Paulina, pedrinha bota terror Vila Paulina, pedrinha bota terror Vila Paulina, pedrinha bota terror